O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, foi comunicado nesta terça-feira pelo presidente Lula, que não está mais à frente da estatal. A informação foi noticiada pela colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Prats se despediu da equipe nesta tarde. Inicialmente, Lula chegou a convidar Aloysio Mercadante, que atualmente preside o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, mas o cargo ficará com Magda Chambrian, que foi diretora de Agência Nacional de Petróleo durante a gestão Dilma. Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou lucro de R$ 23,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, com queda de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa anunciou o pagamento de R$ 13,4 bilhões em dividendos a seus acionistas. A gestão Prats passou semanas sob ataques de alas do governo após a retenção dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2023, decisão tomada em Brasília, contra a vontade da direção da estatal. Lula decidiu recuar e aprovou o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários, como havia sugerido a empresa inicialmente, e Prats ganhou sobrevida no cargo. As ações da empresa reagiram e recuperaram as perdas durante a crise. No balanço de 2023, o governo cedeu e aprovou a distribuição de R$ 22 bilhões em dividendos extraordinários da Petrobras. O valor aprovado corresponde a 50% do lucro excedente, de R$ 43,9 bilhões que havia registrado e retido. Após semanas de idas e vindas com fortes impactos sobre as ações da estatal, a União não só recuou, como recomendou à empresa que avalie a distribuição dos 50% restantes. Apoio de 2020, o governo cedeu e aprovou o pagamento de R$ 23 bilhões em dividendos. Tchau, tchau.